Outro dia eu peguei uma cartinha do meu filho quando ele fez uma atividade na escola e ele pergunta sobre tradições e ele estava escrito assim algo que ele poderia levar para a tua casa, para a tua família e ele falou que na minha casa há tradições, há tradições que a gente senta à mesa ainda que tenha um peru, mas tem que ter a batata gratinada da minha mãe ele sempre me pede, fala, a gente vai fazer, não, mas tem que fazer gratinada que é é tradição, comprar uns presentes simples brilhar um monte de presente, a gente fica ao redor da mesa e nós vamos falar, falamos de Jesus, do nascimento dele tudo mais importante, fala do amor do Senhor então todos os princípios, não só no Natal, que a gente sabe que não é no dia 25 mas enfim, são datas que a gente mantém tradições, que a gente não deixa de falar, de fazer e dos aniversários, e ele colocou e aí sempre que possível faz umas festas do aniversário nos presenteia, deixa uma palavra e ora isso eu vou levar para a minha família então são quando a minha mãe vai ao meu leito quando a minha mãe vai na minha cama, quando diz uma palavra quando faz alguma coisa, então são do caminhar então são atitudes nossas, mais do que palavras que nós temos com os nossos filhos de você liberar palavras de bênçãos para ele, liberar palavras que ele vai conseguir de encorajamento, de também chamar atenção quando pede, quando precisa de questão de obediência então assim, são essas questões e que ele, né, tipo, você escreve e você vê que perdura e isso são legados você pode deixar para os teus filhos não mais do que encidar também você também ser exemplo nas suas atitudes com eles e você vai a se ver como eles são